E agora eu convido você, assinante, para viajar comigo para o ano de 1990, onde a dupla João Paulo e Daniel fizeram um show aqui na nossa cidade. Vamos acompanhar essas imagens inesquecíveis. Uma das duplas de maior sucesso neste Brasil, que há um ano atrás começava a ganhar nome, começava a ganhar fama e começava a se firmar, João Paulo e Daniel. Dupla sensacional que volta nos 120 anos de São Manuel. Aliás, parece que são três anos consecutivos que João Paulo e Daniel se apresentam aqui. Nesses 120 anos da cidade, Daniel, aquela mensagem dos 119 anos, esse ano é mais forte. Olha, eu queria agradecer primeiramente a você, Beto, agradecer a esse pessoal maravilhoso, a essa população imensa de São Manuel, por esse carinho que tem dado a dupla João Paulo e Daniel, que tem demonstrado a gente. No ano passado, como você já disse, a carreira praticamente estava começando, está começando hoje, é claro, ainda, mas já conseguimos galgar mais um degrau em termos de carreira artística com esse mais recente LP, o terceiro LP da carreira da dupla. E a mensagem minha é uma mensagem de mais amor, de mais carinho, que eu acho que é o que o povo está carente ainda, o povo brasileiro, de uma forma geral está carente ainda, de um pouco de amor, um pouco mais de carinho. E desejar essa cidade maravilhosa, que essa não seja uma das últimas festas não, que essa aqui seja uma inspiração para vocês, né, e um incentivo para que a cada dia que passe, melhore cada vez mais essa festa maravilhosa, que você está vendo aí, população imensa, prestigiando os shows dessa noite. E a gente fica feliz com isso. João Paulo, trancos e barrancos estourando nas paradas, como é que se sente um artista que começa batalhando em circo, começa batalhando nas ruas, em cima no caminhão, e hoje é esse sucesso estrondoso, como é que você se sente com tanto sucesso? Boa noite, Beto, é um grande carinho, é um grande prazer estar falando com você nessa noite. Trancos e barrancos aí estourando, graças a Deus, estamos felizes realmente com esse disco. Antigamente, João Paulo Daniel fazia muito circo, no começo é duro, logicamente, o primeiro LP foi duro, o segundo LP também muito trabalho, nesse LP está tendo muito trabalho, mas está sendo assim mais fácil, por ter um campo assim mais, pelas músicas que estão sendo mais executadas, e João Paulo Daniel está feliz, realmente está feliz, quando a gente sobe num palco, realmente, o povo canta as músicas com a gente. Isso traz uma felicidade muito grande, realmente, isso traz uma felicidade muito grande, por saber que o povo está cantando, e está passando a conhecer o que vem a ser o trabalho de João Paulo Daniel. E a gente, logo mais, daqui um tempinho, já estamos preparando sim, um novo disco, que vai ser feito também com muito carinho. Daniel, antigamente havia uma barreira entre as rádios FM e a música sertaneja, com a passagem da eletrônica para a música sertaneja, parece que os caminhos se abriram, e hoje a gente ouve Trancos e Barrancos até em FM. É verdade, eu acho que a música sertaneja hoje, ela está tendo o espaço que merecia muito tempo. A música sertaneja, antigamente, ela era muito brecada, né? O povo tinha aquele preconceito com a música sertaneja, em dizer que não gostava de ouvir a música sertaneja. E hoje já não existe mais esse preconceito, o povo jovem vem aceitando bem, né? Por ter, assim, essa instrumentação maior, essa orquestração em cima da melodia, e por essas melodias maravilhosas também, umas letras muito bem, significantes, né? Por isso que eu acho que a música sertaneja vem tendo, assim, esse espaço maior dentro da música. E isso pra gente é uma felicidade maior também, por ser uma dupla nova ainda, começando praticamente a carreira, e saber que a música sertaneja está nesse plano que está hoje. Isso pra gente é um incentivo maior pra prosseguir aí, na gravação do quarto LP, do quinto e daí pra frente. João Paulo, a música sertaneja é a música que fala o coração do brasileiro? Eu acho que é assim, realmente, porque o brasileiro é um povo muito apaixonado, né? E a maioria das músicas fala de amor, fala de dor de cotovelo, isso é muito bonito. E eu acredito que o povo, sim, o povo vai acompanhar, vai acompanhar esse ritmo de música, esse ritmo de música que mudou, essa nova era que mudou agora, esse ritmo de música que mudou, falando de amor, falando de carinho, falando em Deus, porque a música sertaneja fala muito em Deus também, a mensagem, existe muita música mensagem. E eu acho que o povo brasileiro está no caminho certo com a música sertaneja. Aí, João Paulo e Daniel, que daqui a pouco estarão fazendo vibrar a praça aqui da COAB. A paixão que o meu coração não quer Bom bem ou na mata, a vida é uma paz Sem essa mulher Boa noite, Daniel. Foi legal? Foi legal. Eu estou muito carinho e com muito amor que estamos presente com vocês na noite de hoje. Aceite de coração, um abraço, carinho, João Paulo. Boa noite, pessoal! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Tá um pouco de praia, tá? Todo mundo respondendo. Boa noite, pessoal! Boa noite! Eu sou o Manuel de São Manuel. É um prazer imenso estarmos com vocês aqui nessa noite. Mais uma vez, que João Paulo Daniel tenha felicidade maior de se apresentar aqui em São Manuel. Eu queria todo mundo participar do show com a gente, tá bom? Começando aí, aquele boa noite que só vocês sabem dar. Vamos ver. Boa noite, São Manuel! Boa noite! Boa noite! Eu faço de vez, se não me quer mais, é sua vida. Não há mais espaço pra mim em seus braços. Tanto mundo... Não sabe o que faz, é doida de marcas, vive se dividindo. Foi com qualquer um, se dá sem amor e me deixa esquecido. Não vou encontrar amor mais frugã que o seu. Mas é que eu não posso... Sempre me enganando, sempre me enganando, sempre me trocando. E eu... Parece que posso de ser enganado e sofrer. Mas é que eu... Mas é que eu não posso... Mas é que eu não posso cascar o meu peito e tirar você. Mas é que eu não posso cascar o meu peito e tirar você. Mas é que eu não posso cascar o meu peito e tirar você. Não vou encontrar amor mais frugã. E o seu... Sempre me enganando, sempre me trocando. Eu... E o seu... E o seu... E a sua emoção... E coração pra coração... Eu o quê? Eu sou assim... Comforto... Com o sonhador... Que encontrou nessa vida o caminho... O seu amor Deixe o seu beijo me mostrar Assim como um dia triste não tentado Estou me sentindo triste Sem o meu amor Se for Para muito longe Sem o meu Deus Partiu Destruindo todos os sonhos meus Boa paloma e vem devolver minha calma Traga o seu valor aquecer minha alma Velhas melancolias Estão de voga Pois sem o teu amor Nada mais se importa Sempre te amarei Se for Pelo dia triste de uma canção Fechou Toda uma poesia de solidão Boa paloma e vem devolver minha calma Traga o seu valor aquecer minha alma Velhas melancolias Toda uma poesia de solidão Toda uma poesia de solidão Amarei O que quer que eu faça Estou sempre esperando Onde quer que eu vá Estou sempre esperando Pra dizer minha bênção A docência Olha lá, vamos lá! Sempre te amarei